Esse gente tá o moro, já botariam,��ô com oi xa dequele derecer. Aí na frente que elas não botar. Esse gente tá o moro, já botariam,tês têm achado que ele é penteado com a frutinha. E aí tudo, né? Tá a ganhar, tá. E aí, ó... Tá, quero ver. É, é, é...